Mas espera lá, espera lá. Mas tu és first time queen? Sim. Ok. Primeiro de si que é first time queen, first time Lux, pessoal. What could go wrong? Champion fast. Isto é fácil. Isto só vai correr bem. A gente imagina o top, tipo... Qual é a pergunta? Mas qual é a dúvida? Estás-me a subestimar? Desculpa. Desculpa, Michael. É uma subestima, acho. É para saber se... Oh David, diz-me só uma coisa. Uma coisa. Ah, e até era para... Sentir-se? Podes começar com um Doran e dois potes, é fixe. Eu comecei com potes e mais potes. Acho que é mais fixe. Ah, também é fixe. Pessoal, vamos nos invadir. É o que eu estou a dizer? Casiq se começa a red, vamos red, red, red. Casiq se começa a red. Casiq se começa a red. Vamos lua, então vamos lua. Vamos lua, vamos lua. Vamos lua, vamos lua. Não, não. Os botes estão aqui. Vocês querem matar ou querem roubar? Queremos matar. Ah, então vamos lua. Para dar e roubar. Agora para o lua, então. Uh, está aqui um. David. Sim. Acertei-lhe. What the fuck? Então mas David o quê? Mas David o quê? Vá, então. Esputo desta maneira. É pá, calma, cabeça de caralho. O que é que caiu? É pá, odeio quando isto acontece. Não, assis fica, dá. Espera, espera Daniel. Espera, espera. Um dos outros outros tontos está desconectado. Eu não quero ir porque eu não sou tonto. UUUUUU! Meu corpo está apanado. Morreu! Ah, 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 nice, nice. Mas isto, pá, não era a mesma coisa se o Nenos não levaste a ser. Preciso que venha um bote aí certo, os gays tão farsos de dar pux... ...esta merda. Foda-se. Estou a chegar. Acamparem aqui. Tipo, é da tempo solo. Tu achas que vale a p... Eu estou a ir. Agora... Pá, mais vale tarde do que nunca foi. Olha, chegou o Fiddle. Eu não sou Nichols. Está foda-se. ...ahhh, Ah, ah, ah... C 140, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 45. Foda-se. Está bom a ser possíveis como o caralho agora. Obrigado. Ui. A dignidade. A dignidade. Não consigo aguentar dois meses ao mesmo tempo. Está mas ninguém despediu para aguentar as duas lentes, mano? Mas o Red foi caralho, no jungle, no fog e do nada, hein! Só vê-se uma hard bot também, olha para aqui. Ah, Nenos não estava cá, o que queres? Eu não posso bazar. o corpo não é minha ele disse que esses e que as acessas que contamos o não sei se o uso mas por causa não posso ir a tomar tempo de louco do mundo apontado a ver que não ela para não está aqui Eita aqui a Nami. Go, 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 go. Pô, tá sério? Uh, também já vem aí. Não deixem depois... Cuidado pra não deixarem dar um puxo. Já que estamos aqui... Eles vêm aí. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Perfeito. Foda-se, eu tô a levar um damage com aquela merda, caralho. Ai, que porra. Temos todos a levar um damage com aquela merda. Só preciso levar mais um pessoal. Foda-se, tava a ver. Sai daí, filho. Podemos vazar, já fizemos até. Estupido. Calma, matámos. Eee, worth it. O Jax já vai na segunda torre. Mas pronto. Bom trabalho. Estão, Nenas, tudo bem? Tudo bem, não sei o que se passou, não tenho vontade. Na boa. Não tem um damage. Mas tem um damage damage. Mas tem um damage damage. O Q, b****. Uauuuu. Temos que isso não. Espera, e por mim? Vou ir à base. Ai, que mate o gajo. Eu matei. Eu matei. Chill. Cuidado. Cuidado. Ninguém calve nenhuma trap. Ninguém se mate. Nenas, porra, porra, porra. Porra, porra. Eu te pedo. O Q, b****. Ah, ele já está, porra. Estou, estou, estou. A bem de Nenas. Eee, lá. Isso é boa data? É um fin de meia hora. NÃO, desculpa, puta, eu sou noob. Ixi, eu te falhaste. Falhei porque já estavas morto, olha. Se não acertava. Eu demoro um bocado ainda a perceber-me que tenho tipo shields para dar às pessoas. Ai, estou a lagar. Cuidado contrário. O que é que eu estou a lagar? Se eu não ganhar isto eu vou morrer muito Se eu não ganhar isto foi porque a first time Queen, a first time Lux e a Lua de top deram carry E o desconecta deram carry Basicamente só o Daniel é que foi inútil neste jogo O que é que chegou direitinho Já tenho quase o Guardianage Se vocês vierem comigo ajudar-me eu pego lá a hora Dá-me só um bocadinho, o Guardianage e a Lua Ah não eu ainda queria usar o oracle Michael desculpa O Guardianage Michael desculpa put Estava ali a querer fermar Por favor não me roubem isto Obrigado Via de te roubar agora o cabrão Por que é que és assim put Isto é ouro Isto é ouro Desculpa mas eu tenho que acabar a jogar Nós temos de ir logo se não estamos porquitos Nós temos de ir logo se não estamos porquitos I'm dead Sorry mas achei que já não matavas Não eu não matava não matava Que sabe que a gente deixa de ser Eu queria ir logo ir ao cozz Ahnenda pésogem pet소gem eu tenho isto da mello Ahnenda pésom P terror Te diga Doctors Member F*** Eva Av 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 O que você me ama? Tudo isso eu tenho, Caquetinho, desculpe. É para não fazer o Baron. Pois, exato. Não é só uma questão de... Estás, estás ready? Estou, estou, estou. Estou com a vida toda. Ah, maluco. Vai. Vamos andar. Oh, caralho, este busto. O garoto já se foi. Espera na nossa. Tem 20 a bote, caralho. Quem fez tudo aqui, filho? O Michael claiming credit, tipo, no problem. Põe-lhe-se, Mike, nessa merda. Não, estou a dizer que quem fez tudo foi o filho. Acho que... O que é? O que é? O que é? O Baron está nosso. Ah, mas matou duas gajas. Estás dando damage estúpido, ó. Interessa, Baron. Está nosso. É, pé. O que é que eu compro mais, pessoal? Abissal Scepter? Não, não, é que... Oh... É, Zony. É, já tens a hora. Whitestaff! 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 Epa, tem calma, Rui. Whitestaff! Tem calma, tipo. Compre Whitestaff, né? Whitestaff, Whitestaff. o 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